Salve, salve a todos! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou contar essa história hoje, pessoal, do Tiago, que trabalhou no Banco do Brasil graças a seu cachorro. Vou contar tudo aqui pra vocês, tá certo? E lembrar que eu tô com a super preparação pro concurso do Banco do Brasil. Se você tem interesse de estudar uma das disciplinas que são decisivas pra esse concurso, de forma organizada e efetiva, apenas com questões da banca bem explicadas e um acompanhamento pessoal, eu deixo pra vocês o link aí na descrição. Vem conhecer minha preparação, que eu tenho certeza vai ser a melhor maneira pra vocês preparar pra esse concurso, tá bom? Muito bem, pessoal, bora pro V! Hoje eu vou contar pra vocês a história do Tiago Figueiredo, tá? Que foi aprovado no concurso do Banco do Brasil e foi trabalhar, mas sob algumas circunstâncias que talvez, né, muitos de vocês até tenham medo. Como é que vai ser lá o trabalho no Banco do Brasil? Será que tudo já vai estar me esperando, prontinho? Bem, o Tiago poderia achar isso, né, já que ele foi aprovado, só que não foi bem assim. Eu vou contar isso aqui pra vocês, tá certo? O Tiago hoje, gente, tem apenas 5% da visão, tá certo? Isso atualmente. Mas olha só o que ele diz, ó. Eu queria tentar algo melhor e principalmente trabalhar em um lugar que me desse mais suporte para desenvolver minhas habilidades. Ele já era funcionário público antes, mas aí resolveu tentar, né, alguns concursos entre ele e o Banco do Brasil e passou. Aí olha só o que ele diz. Nessa primeira experiência, Tiago explica que o órgão não estava preparado para recebê-lo. Como precisava de um software específico para ler as informações no computador, além de outros suportes, levava seu próprio notebook para trabalhar, que estava adaptado. Ainda assim, não tinha a possibilidade de desempenhar certas tarefas, mesmo dominando os conhecimentos necessários, por causa da falta de recursos específicos. Então, veja, ele foi trabalhar, o banco não tinha, pessoal, os recursos que ele precisava lá para trabalhar, né? A preparação dele, ele disse que foi por conta própria, ele assistiu algumas videoaulas, né? Mas os próprios cursinhos também não tinham condição, já que ele tinha esse problema tão grande de visão, de abarcar ele, né? E aí entra a situação inusitada, né? Olha só. O maior incentivo que o servidor recebeu na época, no entanto, foi a chegada de uma companhia inusitada. Meli, uma Golden Retriever de um ano e onze meses, trabalhava junto com o Tiago. A cão guia o acompanhava em todos os momentos do dia, dando ainda mais autonomia. Então, veja, o cachorro, pessoal, começou a auxiliar ele lá dentro do Banco do Brasil. Com a ajuda do bebê, o escriturário foi até os Estados Unidos buscar a cadela, que hoje tem o uniforme e crachá da agência. Meli foi treinada para auxiliá-lo tanto no trabalho quanto fora dele, né? Força de vontade para ter algo na vida. Ele fala aqui, ó, quem quer algo na vida precisa ter força de vontade e persistência. Com esforço, tudo é possível para todos, disse. E ele aqui disse tudo, gente, tudo mesmo, né? Todos nós podem perceber tudo aquilo que a gente tem de bom na vida, que a gente olha para trás e diz, poxa, isso aqui eu consegui. Pode ver, foi um grande esforço que você fez naquele momento, concentrou bem suas energias e as coisas acabaram dando certo. E agora você está dentro desse desafio, diante desse desafio, que é ser aprovado no concurso do Banco do Brasil. Espero que você esteja conseguindo canalizar as energias para esse novo desafio, para conseguir chegar realmente com chances fortes de aprovação. Eu tenho certeza, muitos de vocês que estão acompanhando aqui o canal, vocês vão conseguir alcançar o objetivo de vocês, porque vocês são determinados, vocês são pessoas realmente que buscam aquilo, né, que vocês merecem. E a gente, no mínimo, merece dignidade nessa vida e a gente sabe que o concurso do Banco do Brasil pode oferecer isso aos seus trabalhadores. Bem, pessoal, eram essas as informações. Muito obrigado, você que já está no nosso curso, está se preparando, tenho certeza, você vai sair bem na prova, continue estudando, fazendo os exercícios que eu coloco, as atividades, tá certo? Tirando dúvida, manda as dúvidas, principalmente lá no nosso grupo do Telegram. Se você não está no grupo, entra no grupo, eu estou vendo que tem pouca gente lá no grupo, então entra, tá certo? Caso você ainda não esteja lá, para a gente interagir um pouquinho mais. E se você ainda não está na nossa preparação, o link está aí na descrição, vem com a gente, tenho certeza, a melhor maneira para se preparar para esse concurso. Muito obrigado, pessoal, a todo mundo que acompanha o canal. Até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho